Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma, hoje dia 14 de junho, terça-feira, e vamos lá para mais um encontro com Deus através da Palavra. Mais um momento em que a gente se coloca diante de Deus que fala conosco. E nós estamos abrindo um espaço muito especial para você, para você enviar para nós um testemunho, uma graça, uma bênção que aconteceu na sua vida. Não seja tímido, grave um vídeo teu, um minutinho que você vai dizer o porquê você gosta do programa, ou algo que, uma bênção, uma graça que aconteceu na tua vida, tá bom? E aí nós vamos passar aqui para que o teu testemunho possa evangelizar mais e mais pessoas. Então vamos lá. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Somos convidados à perfeição como o nosso Pai é perfeito. E aí a gente vai percebendo que se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos manter esta semelhança com aquilo que é de Deus. Hoje, a palavra, para nós, é até muito difícil. Então, a gente pega... Jesus é como se ele estivesse nos apresentando que a interpretação do Antigo Testamento, como eles foram colocando as leis, ficou falho. Ficou falho. Ele vem trazer para nós essa plenitude. Mas uma plenitude que, às vezes, parece até utópico. Mas quando nós abraçamos fielmente essa verdade, a gente percebe que não é utopia. Mas é algo que se torna possível, sim. Então, o que ele está dizendo? Vós ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Parece que isso é o normal. Amar, né? Aquele que é próximo a nós, amar aquele que é bom para nós e odiar aquele que é mal. Fazer o mal para aquele que é mal. Odiar já é um fazer o mal. É sentir o desejo de querer o mal. Ontem, a palavra estava dizendo, ó, não deixe que o mal do outro te torne uma pessoa má. Lembra disso? Hoje, a palavra continua dizendo isso. Você não vai alimentar isso que é ruim dentro de você. O que eu vos digo? Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Amar o inimigo? Padre do céu, como que eu vou amar alguém que fez mal para mim? Como que eu vou amar alguém que ali trouxe na minha vida o sofrimento? E eu quero que você entenda que o amor não é aquele amor sentimental, né? Às vezes, a relação, quando ela é quebrada, é muito difícil de você conseguir restaurar. Mas a capacidade de amar é amar na fé. O que é amar na fé? Amar na fé é quando a pessoa que me fez mal, né? Me trouxe muito sofrimento. E ali dentro de mim eu consigo, através do amor, perdoar. Porque só perdoa quem ama, né? Através do amor eu consigo perdoar, em primeiro lugar. Ou seja, não vou deixar este sentimento ruim dentro de mim. Infelizmente, e aí, quando a gente pensa na capacidade de perdoar, só é possível perdoar quando a gente entende que o outro é bom e ele é mal. Só é possível perdoar quando nós tiramos aquela visão idealizada de que o outro jamais iria fazer algo para nós. E eu bato sempre nessa tecla. Jesus perdoa a humanidade porque já sabia que a humanidade era pecadora. Somente por isso. Porque está ali na natureza. A gente é muito rígido com a questão do perdão. É muito rígido. E a palavra vem sempre bater nessa tecla. Saia dessa rigidez. Para de colocar um peso no ombro dos outros que você não quer carregar. Por que você mede o outro com uma medida que você não quer ser medido? Então, quando alguém erra, aquilo se torna fofoca, aquilo é falado para todos. Não se tem ali a experiência do perdão. Como se o outro jamais pudesse errar. Meu irmão, todos nós erramos. Todos nós vamos errar. Agora, atirar pedra, criticar, mal dizer, isso não vai adiantar nada. Quando a gente ama aquela pessoa que errou, a gente vai ajudá-la a sair do erro. E não afundá-la no erro. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós, como igreja, não temos essa atitude. Nós, como igreja, não estamos no lugar ali de Jesus, que ele fala para aquelas pessoas que estão com pedras nas mãos para atacar naquela mulher peguinha do telo. Jesus, ele fala, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele traz essa realidade para nós. Para, acorda. Você também é pecador. Ah, mas eu nunca fiz o pecado dela. Mas você tem outros. E por que você acha que os teus não mereciam ser apedrejados? Nós não podemos ser juízes carrascos. Jesus nos convida a viver o amor. Depois ele pergunta para aquela mulher, ninguém te apedrejou? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não tornes mais a pecar. Isso é amar. Isso é amar aquele que erra. Nós, como igreja, deveríamos viver isso mais intensamente. E ali, então, quando a gente fala desse amar, que não é o amor do sentimento, mas é o amor na fé, então consiste em perdoar, entendendo que o outro erra mesmo. Segundo ponto, rezar. Eu vou rezar por ele. Senhor, que os erros que ele cometeu não tire dele o céu. Senhor, converta o coração dessa pessoa para que ela não fique nesses mesmos erros, fazendo essa maldade. Eu não desejo para ela o inferno, não. Eu não desejo para ela, não. Eu desejo que ela possa acordar, né? Diante de toda a maldade que ela fez. É isso que eu desejo, Senhor. Ah, mas o que ela fez foi algo muito grave. É o que ela... Eu sei. Mas nós não podemos viver o olho por olho, dente por dente. Nós não podemos viver o olho por olho, dente por dente. A maldade do outro não pode me tornar uma pessoa má. Entende? É isso que a palavra de hoje está nos dizendo. Amar os vossos inimigos, né? Porque se a gente vai amar só as pessoas que nos amam, isso é muito fácil, ele vai falar. Qualquer um pode fazer isso. Mas, e outra, um dado que ele coloca que é importantíssimo. Deus faz chover sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Ou seja, a gente gostaria que o mal não tivesse a benção. Parece que a gente não é justo. Deus, ele continua amando a todos. Deus, ele faz chover, ele não tira a graça. E é isso que a palavra de hoje está dizendo para nós. Então, que a gente possa pensar. Eu sei que essa semana a palavra está muito difícil mesmo. Mas é uma palavra que vem trazer uma continência. Uma contenção de tudo aquilo que está dentro de nós. Para que a gente não transborde aí e não nos tornemos pessoas piores do que aquelas que nos fizeram mal. Então, vamos rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.